Olá, aqui é a Marcele Rebello, eu sou criadora e criativa na Biblio Ideias, uma empresa de marketing digital para pequenos negócios que pode te ajudar muito a empreender com sucesso nas redes sociais. Eu tô na série de vídeos que começa hoje, quer dizer, começou na semana passada, eu tô gravando hoje, mas eu já publiquei um vídeo no dia 29 de abril e vai até a última sexta-feira de maio com dicas sobre o Instagram. No vídeo passado eu falei por que que você não deve confiar de que tudo que você posta no Facebook vai ser visto por todo mundo, dê algumas dicas, se você não viu, vai lá conferir o vídeo. E ensinei a você caprichar na sua bio, né, que é a primeira telinha onde as pessoas que vão começar a te seguir, elas vão ver, né. Então ficam umas fotos bem legais ali no começo, né, você tem que caprichar nessas imagens. O Instagram, ele tem filtros poderosos, então um dia que você não tá muito bem, não tá com uma maquiagem legal, tá com a coleira, você pode colocar uma foto preta e branca, isso é um truque da Evinha, né, que é uma fotógrafa da Lapome e trocando figurinhas ela já me falou que ela faz isso e eu comecei a fazer também. Intuitivamente tinha percebido e de fato o preto e branco às vezes dá um pouco de glamour ali, né, pra sua foto. E nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre as hashtags. Eu já falei sobre as hashtags no nosso blog, que é o biblioideias.blogspot.com. Tem vídeos aqui no canal onde eu falo também sobre a hashtag, né. Pra quem não me acompanha, não me conhece, né, de repente não sabe, mas a minha formação é biblioteconomia, eu sou bibliotecária e com pós em marketing e estudando comunicação digital, né, e sou autodidata também em mídias sociais, marketing digital, estudo muito. Mas a minha base, né, a minha formação como bibliotecária, ela ensinou a trabalhar com palavra-chave. Então o hashtag nada mais é do que a palavra-chave. A palavra-chave permite que quem não te conhece, não te segue, não é da sua rede de contatos, te alcance, te conheça, tá. Então, principalmente no seu bairro, se você tem um comércio local, é muito importante você colocar hashtags como o seu bairro, né, a região onde você mora, o estado, né, isso é muito importante. Agora, eu vejo muita gente colocando a hashtag, o Facebook já usa a hashtag, né, quem começou a usar foi o Twitter, né, o Twitter, e as pessoas estão colocando muitas hashtags, tá. Então, o Instagram, ele é mais visual, né, eu tô fazendo um curso que é o Mais Seguidores, que eu recomendo, vou deixar o link aqui embaixo, da Anatex, e na verdade, ela fala uma coisa muito interessante nesse curso, vale muito a pena vocês fazerem, que é o seguinte, o Brasil, infelizmente, é um país onde as pessoas não leem muito, não leem coisas muito grandes, textos muito grandes, né, somos muito visuais, né, lemos pouco, e comparado a outros países, né, acho que a minha blusa tá subindo aqui. E, além disso, com essa questão de a gente ser muito visual, né, fotos bonitas, cenários que possam quebrar um pouco a monotonia, né, evitar aquele vídeo dentro do quarto com o armário atrás ou uma parede branca, né, na verdade, o vídeo, ele pode ser mais interessante do que isso, isso é uma dica da nossa youtuber teen, que é a nossa criativa adolescente, a Nicole Rebelo, né, ela tem vídeos falando sobre isso, ela sempre me fala, Jean, minha filhada, faz aqui fora, você tem uma casa bonita, etc, e tal. Então, você pode, sim, se arrumar um pouquinho, não precisa ter a mega produção, mas se arruma um pouquinho, né, tem fotos até engraçado, é que as pessoas estão arrumadas na parte de cima, mas estão de pantufa, de pijama embaixo, né, mas, enfim, você pode, de uma maneira muito mais natural, mais natural do que se você estivesse trabalhando numa TV, enfim, né, embora digam que os jornalistas do Jornal Nacional, eles iam de bermuda, sabotavam um terno por cima, enfim, um blazer, né, mas a pessoa tá te vendo daqui pra cima, então você se preocupa com essa área visual, mas hoje nem é pra falar disso, né, então os hashtags, é, os hashtags poluem demais a foto, então se você colocar uma foto bacana, você tá num evento, então você tá toda hora postando alguma coisa que aconteceu, né, ah, tá rolando um sorteio, ah, encontrei minha parceira aqui, ah, conheci tal pessoa aqui, e você fica colocando o tempo todo as suas hashtags ali, né, o nome da sua empresa, o projeto da sua empresa, bota um monte ali do lado, não fica legal, isso polui, vai chamar mais atenção do que a sua foto, então você tem que caprichar na legenda, tá, até no vídeo passado eu coloquei uma foto minha gravando e coloquei uma legenda simples, né, gravando série de vídeos com dicas no Instagram, e não coloquei nenhum hashtag, por quê? Porque depois, o que que eu posso fazer? Vou pegar aquele mesmo post, tá, isso eu aprendi também com a Anatex, uma dica que ela dá nos seus vídeos gratuitos, né, e realmente tem funcionado muito, eu tô com quase um K, quase mil seguidores, e na verdade eu divulgava mais o Instagram, as mídias sociais dos meus clientes e pouco divulgava o da Bíblia, né, quase não mexia também no da Bíblia, e toda vez que eu começo a usar essa técnica com mais afinco, e eu tô usando pra Bíblia e tô usando pros clientes, né, dos quais eu cuido do Instagram, realmente funciona, tá, então eu venho, tá, aqui a foto que eu fiz no vídeo anterior, eu vou primeiro, na verdade, no meu bloco de notas, né, todo celular tem um bloco de notas, esse aqui é o Félix, participação especial, peraí Félix, não tecla em nada, você vai ter que ver esse aqui, e aí, é, deixa eu ver se vocês conseguem ver, tá, você pode ter até 30 hashtags, que são o quê? Jogo da velha, e palavras que tenham a ver com o seu negócio, tá, então você dá, cada celular tem um jeito diferente, né, de você selecionar, e aí, peraí, você, peraí, não tá indo, você dá um copiar, e aí sim, você vai no Instagram, pode ser assim, você acabou de publicar, ou você tá no evento, você faz isso no outro momento, quando você for trabalhar no seu Instagram, você pode usar o nosso calendário de planejamento de marketing digital, se você quiser receber, vai lá no nosso blog, biblideias.blogspot.com, coloque seu e-mail, tem um menu lateral, que a gente vai mandar para você esse calendário, tem datas para você fazer ações, né, e escrever lá, gravar vídeo, postar no Instagram, se planejar, então eu venho agora no comentário e dou um copiar, e aí, publico, né, então ficou esse monte de hashtag aqui, 30, imagina, quase 30, se fossem para o Facebook junto, porque se vocês viram o vídeo passado, eu já publiquei, minha conta está vinculada à minha fanpage, então iria a foto com aquela legenda simples, né, estou gravando uma série de vídeos para o Instagram, com um monte de hashtag, isso ia ficar muito poluído, se você quiser aproveitar, né, porque, por exemplo, quem tem salão de beleza, vai tirar uma foto com a cliente que fez um serviço, aí você tem lá o seu Instagram e tem os seus hashtags, mas ela fez um tratamento novo, usou um esmalte tal, né, se foi manicure e tal, então você coloca ali até três hashtags, né, eu sei que é difícil, às vezes eu também estou ansiosa e querendo fazer com que todo mundo veja os hashtags para elas ficarem conhecidas e famosas, por exemplo, quando é hashtag de evento ou nome da sua empresa, eu até recomendo que você coloque para as pessoas saberem, né, então às vezes a gente tem uma empresa, mas tem um outro lugar que tem a mesma empresa, outra pessoa, então para não confundir, você cria um nome especial, né, então eu tenho uma cliente que é Estilos Coifer, que já tem Estilos Coifer, eu acabei criando uma hashtag grande, então ficou Estilos Coifer by Luciana Amaral, porque ela queria trabalhar o nome dela, e eu já vi a Rita Lobo, por exemplo, da GNT, né, apresentando o panelinha, já vi o Instagram dela, ela fazendo promoção e falando, até com vídeo no Instagram dela, gente, a hashtag teve que ficar grande, porque hoje já tem um número de hashtags muito grande, então você vai colocar o nome de um prato, quanta gente já publicou sobre aquilo, por exemplo, se você tem um restaurante, né, se você trabalha com buffet, então dependendo do seu segmento, eu trabalho, né, eu atuo com estúdio de pilates, salão de beleza, neuroeducação, que é a ginástica do cérebro recentemente, telecomunicações, cooperativa de bibliotecários e gestores da informação, então é um universo muito diverso que eu atuo, então para cada um eu vejo quais são as hashtags pertinentes e vou trabalhando ali. Agora, tem que trabalhar no Instagram pelo menos duas vezes por dia, de manhã, que as pessoas estão no mobile, né, no telefone, indo para o trabalho, na condução, né, e à noite, quando as pessoas deitam, elas sempre dão uma olhadinha também no Instagram, na hora do almoço também, mas se você não tiver tempo de fazer isso, assim, né, muito, você pode contratar uma agência, pode até nos contratar, nós atendemos a todo o Brasil, até se você está fora do Brasil, nós falamos inglês também, e se você conhece alguém, pode indicar, enfim, então, você pode, né, ter uma agência te ajudando, e se você não pode, tenta pelo menos uma vez por semana, porque você vai ver que quanto mais presente você for nessa mídia, né, no Instagram, mais resultado você vai ter. Eu sei que é mais fácil publicar no Facebook, no perfil, vira um hábito, mas integre o seu Instagram, a sua página, e não deixe o seu Instagram, da sua empresa, do seu negócio, nem a sua página, sem movimentar, tá bom? É melhor as pessoas estarem seguindo a sua marca do que estarem seguindo você, a não ser que o seu nome já seja a sua marca, né, se você é uma estilista, está chegando agora na rede de clientes, se você é dentista, se você é médico, que se você é personal, aí tudo bem. E uma coisa importante que a Anatex fala, é a Gabriela Pugliese, né, Gabriela Pugliese, que é uma diva, uma musa fitness, começou a publicar pequenos vídeos, né, o Instagram deixa você fazer pequenos vídeos aí, de 15 segundos, e dando lá, né, uma injeção de ânimo, de que ela estava lá fazendo abdominal, fazendo as coisas dela, virou realmente uma celebridade, onde ela ganha cachê, aparece num monte de revista, virou uma referência, né, então ela bombou, ficou conhecida no Instagram, não foi no Facebook, assim como pessoas também da área de festas, pessoas da área de eventos, né, fashionistas, então o Instagram realmente, se você trabalhar os hashtags, quem gosta daquilo que você faz, por exemplo, esse brinco linda da Emetilio, ela é de volta redonda, eu sigo, fico sempre esperando as novidades que ela vai publicar, né, nesse tipo de bijuteria ou de prata que ela vende, e ficou acompanhando lá, se ela está viajando, se ela está com feira, né, em algum lugar participando e tal, né, então, assim, você acaba escolhendo as marcas que você quer seguir, né, então, eu conheci através de uma amiga, que me passou o Instagram dela, falou, ah, vai lá, tem coisas maravilhosas, né, que é a Emetilio, e da Mariana Pimenta, se não me engano, e a gente tem isso, né, o que mudou no marketing é que hoje você escolhe as marcas que você quer seguir, tá, então, é muito importante você trabalhar os seus hashtags, se você vende brinco, prata, então, você coloca fashion, moda, brinco, maxibrinco, brinco de pena, borrochique, né, que é um estilo, ou dipsy, e aí, quem gosta desse tipo de coisa, vai estar sempre de olho nesses hashtags, eu dei o exemplo dela, mas você tem que ver quais são as palavras-chave importantes para o que você vende. Então, quem está atrás de novidade, buscando, né, uma referência nesse tipo de coisa que ela gosta, se fosse chocolate caseiro, se fosse talfísio, é o nome do estúdio de pilates, né, a gente tem o pilates talfísio, que é o hashtag, mas pilates, o nome da atividade, o nome do exercício que você fotografou, a pessoa procura e te acha, e às vezes ela vai procurar, mas vai procurar pela sua cidade, pelo seu bairro, então, por isso que você tem que colocar, e usando esse truque de colocar os hashtags nos comentários, tá? Desculpa, ficou longo, de novo, bíblia dica. No próximo, eu vou falar sobre como você pode usar o Instagram para fazer transmídia, né, e uma cobertura de um evento, tá bom? Um beijo, e se você gostou, curta, se você não gostou, pode dizer porquê, se você quer uma pergunta e sugerir uma série de vídeos para junho, né, fica à vontade, dizer para a gente aí qual a sua dúvida, empreendedorismo digital, tá? Segue o canal para receber os vídeos sempre. Beijinho. Tchau, tchau, tchau.